Abertura Boa pessoal, aqui é o Simão, bem-vindo-vos a mais um vídeo Estamos aqui para fazer a atual análise e o resumo da conferência da Sony Jogues Eu sei, bem atrasado, já fui há alguns dias, mas eu não tive tempo para ver. São muitas conferências, é o trabalho, temos o maior aos jovens, é muita coisa para ver. Mas cá estamos, então bora lá. Começou com uma banda sonora épica, assim numa orquestra mesmo ali em tempo real a tocar e por trás jovens, nada mais, nada menos. Com um gameplay foda, do gol ao gol, 4 jovens. Espetacular, brutal, graficamente soberbo, sem loadings, pelo menos é o que eles dizem. Vimos até um Kratos mais velho. A história, vimos o filho do Kratos também ir juntos numa caçada. Foi brutal jovens, foi brutal. Desculpa. Você deve pensar, não simplesmente reagir, seja caldo e planeje. Depois, enquanto a orquestra tocava junto com o gameplay, ficou épica aquela apresentação. Depois tivemos um trailer interessante do Days Gone, pareceu muito decente, o survival, tipo... Parece a resposta da Sony ao State of Decay, que é muito para si. E então, vimos, adapte, confirmação. De lançamento, do mítico, The Last Guardian jovens, finalmente a sair. Em Youtube, vimos o Sneak Peek, mais umas e mais, algumas dos que já tínhamos visto até. Mas, finalmente jovens, a continuação espiritual do Shadows of Colossus e do Wiko jovens. É! É! Neso? E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRUSH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi perto? não ser igual, mas tipo o gameplay é aquilo que dá uns polícias, tipo a dar CSI e depois há lá uma cena final tipo, sei lá, parece o Last Action Hero para quem conhece Schwarzenegger e que estão em cima do telhado e temos um tipo um android que se virou contra a humanidade tipo o iRobot e dá a segurar uma pequenita na margem do prédio, tipo a minha sala com uma pistola, depois vimos o que eu achei mais interessante que foi vários cenários e várias variáveis hipóteses para cada escolha que a gente faça, daí eu vou dizer que parece um bocadinho The Heavy Rain e então vimos as várias consequências daquelas escolhas que a gente fez e pareceu bastante interessante até o jogo nesse ponto, vocês sabem que eu gosto The Heavy Rain Beyond Two Souls e então pareceu um bocadinho do gênio e para cá pareceu um porra aí, fiquei assim com o colgado de trás da oeda, então tenham atenção. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Isso deveria fazer. O Crash Bandicoot ao fim de tantos anos e das pessoas sempre a pedir já que havia tantos remasses e remasses e remasses finalmente trouxeira do Crash Bandicoot e não do 1 e não do 2 e não do 3 mas sim da trilogia completa. Finalmente Crash Bandicoot que jogos épicos a ver se eles trazem um novo título e eles dizem vamos ter já um preview e uma primeira aparição do Crash no Skylander. E depois também tivemos sei lá tipo o dos Best Moments, o alto épico da conferência que foi o mito, o Lobo a Deus, o Senhor, o Deus, Ailio Kojima, com a sua Kojima Productions. Então a mostrar o seu novo jogo, mostrar um sneak peek no trailer em que até aproveitar a personagem do The Walking Dead, o novo Reelers que vocês já tinham visto que também estava no PT e pouco mostraram do que eu percebi do trailer dá a impressão que eles aproveitaram material e trabalho do PT. Posso estar enganado, posso estar aqui a mandar uma calinada, uma bacurada de todo o tamanho mas é a minha opinião e do que eu percebi dá-me a impressão que eles aproveitaram alguns recursos e já por exemplo, neste caso, a personagem e assim alguns elementos que eles iam utilizar no PT que foi cancelado. Penso que eles tentaram aproveitar esse trabalho e tentaram transformar num novo jogo jovens. Tchau, gente! Seja bem-vindo, pessoal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E então, com aquela orquestra a tocar ali, em tempo real, a conferência toda durante os gameplays, os trailers, que é do mesmo produtor da banda sonora do God of War, 4 jogos, que vai sair, foi brutal. Por acaso, foi uma boa conferência da Sony, sim senhor. Espero que vocês tenham gostado de mais esta análise. Tudo bom a duas, obrigado por aquele apoio fantástico. E até o próximo vídeo. Fui!